A 30ª edição da Festa Confederada celebrou as memórias dos descendentes americanos e o final das comemorações dos 150 anos da imigração norte-americana aqui para a região. O evento reuniu mais de 2.500 pessoas no cemitério dos americanos, em Santa Bárbara do Oeste. Nós não podemos esquecer o passado, não podemos viver do passado, mas não podemos esquecer do passado. E essa festa aqui ajuda na preservação da história. Então, um povo que não conhece a sua história é um povo que não sabe para onde está indo. Nós sabemos para onde estamos indo. Então, para mim é um privilégio, uma alegria poder participar de um evento como esse, exatamente porque preserva o passado, aquilo que passou. É um prazer estar aqui. A gente sabe que a americana se formou de Santa Bárbara. Então, a gente tem que reverenciar realmente essa festa, porque a americana só nasceu devido aos imigrantes americanos que estiveram aqui e fizeram a nossa vida americana virar americana que é hoje. Os norte-americanos tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da nossa cidade, seja na cultura, seja no desenvolvimento econômico, seja no campo. E essa festa, ela representa essa importância. Então, quando nós celebramos a festa confederada, nós exaltamos os ancestrais, todas as pessoas que foram importantes para esse desenvolvimento do nosso município. E ainda mais nos 200 anos, onde nós temos aí que realmente fazer com que a nossa história ela seja lembrada e muito bem comemorada. É uma alegria tão grande para a gente poder estar repetindo esse evento todo ano, né? Não só para poder contar um pouco da nossa história e do que nós trabalhamos, do que nós somos aqui na fraternidade, mas para confraternizar, para trazer os amigos, reunir as pessoas que moram longe e que vêm de tão distante para poder conversar com a gente e passar uma tarde junto, né? Querendo melhorar cada ano, né? Corremos atrás da estrutura maior, mais sombra, mais tipos de pratos saudáveis, alimentação gostosa para todo mundo. Estamos correndo atrás para melhorar para os descendentes e para os admiradores da nossa cultura.